Olá e seja bem-vindo, eu sou o Aka, Heroes of the Storm, ou Hearts of Iron, faz tempo que eu não falo o Hearts of Iron, com o Lorde 7, Furium e o Gordo Banzo aqui, o Gordo Banzo, esse mapa, cara, eu não consigo decorar os mapas, pra mim é tudo igual, olô, esse aqui é aquele que tem que dar as corvadas na torre do inimigo, E o que é isso? Um herói abandonou a batalha, o que é isso? Um herói abandonou a batalha, é o Aka, o Anubarak em cima é Bolt, será que eu vou lá em cima? Ele voltou Ah Vamos, vamos, vamos lá embaixo? Fazer um rolo lá embaixo Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora É uma caixa Nossa senhora Eu só não esperava Vamos fazer um rolê em cima dos caras que querem time esperando Ai ó, ta vindo ai Ai Pô, chato Nossa, minha mana já ta indo pro saco essa bodega aqui Você me falou ai 500 mana também Ixi Ixi Chegou Ixi Fugiu Fugiu Tô dando miss na mulher Na mini Deve estar sossegando alguma coisa assim Não sei exatamente o que ela faz O que ela faz Ixi Cuidado Fugiu 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 Tomem os altares Seu Senhor dos Trogos Ordena Próximo É que isso aqui Vem então Vem então Vem em cima Vem então Ixi Olha o cara ali Pagou 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 também Parece que não pagou Cuidado, você morre Tem morro não, tem um super curandeiro aqui Super curandeiro tá sem mana Vixe, aí eu morro Não dá a beber uma água Ih, não tem água Da hora eu peguei uma skill Tipo aquela quest que você falou, né Que vai aumentando dano quando eu mato o bicho com o meu Q Até mais 500 de dano Isso aqui no late game se eu fizesse certo 500 de dano Sim Vou pegar esse cara aí Acho que eu fui meio agressivo demais nos caras É o suporte matador Pô, você tá sem mana? Você não usou Tá, isso daqui é permanente sem mana Vai soltando aí os bagulho Deixa ele lutando aí, ó Tô queimando ele Boa Da hora ter esse cara, hein É, vamos queimar essa porta Ai, 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 ai Apagou Olha, eu realmente tô pegando a manha disso aqui Sicher Hum O que o que eu McCarthy O que correrá? Ó Hum Pно Id점 O que é isso? Isso aqui é um saco, você é louco. O que é isso? O que é isso? Só 28 segundos ainda para tomar. Água aqui é cooldown infinito. Vamos voltar aqui e o negócio está feito. Você tá lá em cima, né? Tô subindo também. Sim. Ah, já ainda desceu. Só porque eu resolvi subir. Tô curtindo esse bicho aqui. É legal de jogar com ele. Skill sem parar. Vixi, olha lá. Morreu. Olha, tá lá embaixo. Deixa eu descer. Descendo. Não perde tempo com o Murkin, não. Nossa Senhora. Nossa, ela não foi. Deixa eu soltar os bagulho lá embaixo. Nossa Senhora. Não. Au, 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 au. Ai. Droga. A solidão vai pagar. Sofri agora, hein? Hum. Olha, agora não tem jeito. Boa! Não dá pra chegar ali, né? Não, não. Tá certo. Fica de longe aí. Só não morre. Tá bom. Tô chegando aí pra te dar uma cura. Eu acho que ele é um guerreiro. Ah, eu acho que ele é um guerreiro. Ah, ele tem cara de guerreiro, não tem não? Ele é assassino? Pelo jeito, é. Sei lá. Acho que não. Acho que ele é um guerreiro mesmo. Filha, filha, filha. Filha. Vamos, 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 vamos. Filha, filha, filha. Filha, 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 filha. Filha, 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 filha. Filha, 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 filha. Filha, 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 filha. Esse é o bravo, sai fora. Chato, hein? Aí você mata para renar, assim, em meio segundo. Olha lá. Au, 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 au. Ida! Deixa eu voltar, que negócio tá feio. Ah, peraí, deixa eu soltar dos coisas. Meu Deus, o cara não morre! O que você está fazendo? O que você está fazendo? dói ou não foi meia meia aqui agora nossa e aí e aí o top errei eu minha mãe E aí E aí E aí E aí Tá bom E aí 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 Morquinha e Morquinha Morquinha e Morquinha Morquinha e Morquinha Morquinha e Morquinha Então tem que desgraçar... Fica-se! 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 Não pode! Fica-se! Oh... Fica-se! 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 nossa senhora vai atordoar sua mãe socorro sai sai de mim e aí é agora a gente nossa arrebentamos cara o amor que pegou tudo lá embaixo e chato em chate chato é pouco nossa estamos tomando em 12 a 11 caramba muito chato muito chato é o famoso não faz nada mas enche o saco é a função dele e aí e e e e e e e aí 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 aqui embaixo mesmo o que é isso aqui morquinho e e e e e Nossa, a cura dos caras Nossa senhora Explodi É, agora ficou ruim Nossa senhora Os caras explodiram todo mundo Cuidado pra não morrer Morrer é a gente É, eles vão dar uma corvada na gente agora Acho que a gente vai perder Porque eles vão pegar todos os altares Apagou Caramba Olha, eu já curei 75 mil Lá no baraque Ó, matou o ovo do morquinho O morquinho não pode botar mais nenhum ovo Por 15 segundos Pela bosta Sai, eu vou Ai É, lá no baraque Ok, faz muita diferença Olha isso Caraca Tô sendo petelecado pra sempre pra baixo Acho que nem uma bola de pingue-pongue O cara corre de mim É, aí me ferro Ah, porque eu não consigo curar ele Aê Pronto Levou tudo Nossa, ele levou tudo ali em cima O morquinho, você viu Acho que foi ele Aí, leva os bagulhos Leva os bagulhos Os bagulhos Ah, tá Eu vou pegar o de trás Um segundo Segundo, Enza Hum Turandão tá Aí Pega aí Já era Ah, deu Olha lá Nossa, que arrochado Essa Sim Foi essa 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 No baraco Maldito Eu correndo atrás dele Aí ele corria Tipo Como ele recuava Aí os caras Focavam dano em mim Entendeu Ele dá tipo um pulo Por baixo da terra Né Curei 92 mil Nossa, você é louco O que que eu fiz Não fiz nada Dei dano em cerco 143 mil Vixe Então tá Cadê Ih Olha o burquinho lá 160 mil Você é louco Ficou o jogo inteiro Destruindo tudo Forte Essa desgraça A gente dá aquele tchau Abraço Tchau, tchau Valeu, falou Tchau